Então, por que que não melhora? Por que que eu tomo ou eu trabalho uma paciente com fibromialgia e ela fica dependente dos remédios praticamente o resto da vida? Porque a fibromialgia, você tem que tratar esse desequilíbrio hormonal. Se você não tiver, ou o médico não tiver esse entendimento, você não resolve, não altera a evolução da fibromialgia. E a fibromialgia hoje, infelizmente, a gente já sabe, ela está relacionada com Alzheimer, relacionada com Parkinson. Relacionada. Não quer que fibromialgia leve Alzheimer ou Parkinson. Não. É o mesmo mecanismo bioquímico que leva a fibromialgia, também leva o Parkinson e leva Alzheimer. Eu vou só compartilhar uma tela aqui rapidinho para vocês entenderem o que eu estou falando. Para... A gente... Ó, então vamos lá. Ó, então essa é a página que a gente olha, é uma livraria que ela é aberta, chama PubMed. Então a gente vai lá, vai estudar fibromialgia, você põe lá, fibromialgia. E aí você começa, então para quem não entende, aí você põe lá, fibromialgia A. É o jeito mais fácil que tem para gente quando vai fazer uma pesquisa. Aí você vem tudo aqui que tem A e pá. Aí você vem fibromialgia B. Ó, fibromialgia cérebro, terapia balneária aqui, sangue na fibromialgia, biomarcadores, tá. Aí, bom. Aí você estuda e vai. Operações cognitivas, doença crônica, sinais clínicos, a canábis, covid. Aí você vai estudando, põe o D. E aí você vai tendo uma noção muito grande do que que é a fibromialgia. Quando a gente já parte para estudar mais a fundo, aí você começa a ver essa correlação com Parkinson, por exemplo, você já acha que, ó, 85 trabalhos mostrando a relação, ó. Todos esses trabalhos aqui estão mostrando, ó, Parkinson e Alzheimer, mostrando a, é, todas essas alterações aqui que nós acabamos de comentar. Se eu ponho lá, temência, demência. Então, demência em inglês é demência. Então, vamos lá, demência. Olha aqui, já tem 47 trabalhos mostrando a relação fibromialgia e risco de demência. E aí vem, todos esses artigos aqui relacionam fibromialgia e demência. Em algum lugar eles estão comentando aqui. O que que eu quero deixar claro? Que isso aqui não é, é, não é terrorismo. Pelo amor de Deus. Eu estou apenas comentando que o mesmo eixo hormonal, o mesmo eixo bioquímico que leva a fibromialgia também leva ao Parkinson, Alzheimer, demência, porque são doenças neurodegenerativas. Se o médico que você procura não tiver esse entendimento, entender isso aqui, ó, bioquímica, isso aqui, ó, e na base, olhar, estudar, saber lá os, todas as rotas metabólicas e saber corrigi-las, você não tem sucesso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí